Vou trazer agora informações a respeito da morte de um empresário na zona sul de Terezina. A polícia está com novas informações a respeito do caso e aqui está Tiago Mello, ao vivo, Tiago, trazendo as informações para nós. Boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Através do DHPP, a Polícia Civil fez uma ampla e rápida investigação e conseguiu chegar aos nomes de sete integrantes de uma organização responsável por vários roubos aqui na capital Terezina e em outras cidades e entre esses sete, pessoas que também estão envolvidas na morte de Rafael Soares. Duas dessas pessoas foram presas ontem. Uma delas é o atirador, que fez o disparo fatal no empresário assassinado ali no bairro Catarina, na zona sul da capital, próximo à rodoviária de Terezina. O outro é o líder do bando, que de acordo com a polícia, é um chefe de facção criminosa aqui no estado do Piauí, que está no sistema prisional e de dentro do presídio teria ordenado que acontecesse o assalto que terminou na morte do empresário. Vamos acompanhar na reportagem. Maicon Araújo figura no topo do organograma do crime. Líder do bonde dos 40 no Piauí, Sapão, como é conhecido, conseguiu ordenar de dentro da cadeia o roubo que terminou na morte do empresário Rafael Soares. Tem uma informação de outro indivíduo que está sendo justamente agora procurado, que estava repassando algumas informações. Isso aí está no ventre do caderno investigatório, o delegado está efetuando, inclusive busca nesse exato momento, no sentido de que a gente possa prender o restante da quadrilha e esclarecer os fatos em toda a sua extensão. A polícia cumpriu ontem a ordem de prisão contra Maicon pelo latrocínio de Rafael. Nossa equipe teve acesso ao organograma montado pelos investigadores. Nele, estão identificados sete participantes do crime, integrantes de uma quadrilha especializada em roubos. Segundo o levantamento, o suspeito identificado como Edmundo tentou vender o tablet que estava na mochila de Rafael roubada na ação. Outro suspeito, identificado como Vinícius Queijeiro, foi quem cedeu o carro utilitário usado pelos executores. Leonardo Nanô é o suspeito que desembarcou do veículo no momento do roubo. Geovane Cigano era o motorista e foi quem disparou o tiro fatal em Rafael Soares. Geovane foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal na noite de quarta-feira cometendo outro crime. Ele dirigia uma caminhonete roubada e portava uma arma de fogo artesanal. Durante a abordagem, ele negou a participação no roubo, ele inventou uma outra história desconexa. No entanto, ainda no procedimento de fiscalização, ele informou que era integrante de facção criminosa. Ele ainda afirmou que havia participado de um assassinato a um empresário. Mas ele não deu detalhes especificamente sobre essa ocorrência. Ao saber da captura, o DHPP cumpriu o mandado de prisão contra Cigano pelo latrocínio de Rafael. O suspeito usava uma certidão de batismo, onde consta o nascimento no ano de 2005. Ele usaria o documento para confundir a justiça. Levantamentos do DHPP apontam que Geovane tem vasto histórico criminal. É investigado por homicídio em Timon, Demerval Lobão e Teresina. Aqui na capital, é suspeito de participação num duplo assassinato ocorrido em dezembro do ano passado na Vila da Paz. Há menos de um mês, Cigano foi preso por porte ilegal de arma de fogo, mas conseguiu liberdade. Segundo o organograma, a quadrilha conta também com a participação de Yasmin, apontada como a responsável por filmar as vítimas. Tem ainda um homem identificado por Tropical, estabelecido em São Luís, capital do Maranhão, responsável por receber e clonar os veículos roubados pelo grupo. Quanto a essas informações de como era feita esse apoio logístico, está no ventre do caderno investigatório, e no momento oportuno nós vamos esclarecer porque falta ainda ser preso alguns indivíduos da quadrilha. Está feito todo o trabalho de investigação, todos os que participaram, direto ou indiretamente, do fato criminoso, estão devidamente identificados. Inclusive, fazia levantamentos com filmagens, levantamentos fotográficos. Contato conosco, né? A Polícia Civil continua investigando essa quadrilha que fazia, inclusive, levantamentos fotográficos e filmagens para realizar os roubos. Havia várias ações já arquitetadas e agora o grupo foi descoberto. A polícia espera chegar aos quatro que ainda estão foragidos para evitar novas ações atribuídas a este grupo. Joelso.